Free Fire vem se tornando um jogo cada vez maior Mesmo com todos os contratempos, ele ainda é um dos jogos mais jogados E com tantos jogadores jogando assim, eles tem capturado vários eventos estranhos dentro desse jogo E eu não estou falando de histórias não, estou falando de vídeos Vídeos que podem mostrar o tão estranho e assustador que o Free Fire pode ser E se você quer aparecer em algum dos meus vídeos, mande seu relato para mim no Instagram Que serei muito grato Mas sem mais enrolação, eu vou te mostrar que hoje 5 vídeos realmente estranhos de dentro do Free Fire Número 5 Sangue Vou começar com algo bastante estranho e misterioso Se trata de umas manchas de sangue no sistema de ar de cima de alguma casa No vídeo abaixo, eu vou poder te mostrar para poder ver por si mesmo e ver como assustador é Veja como nesse vídeo ele consegue mostrar várias marcas de sangue nesse sistema de ar Que nos dá várias dúvidas, já que o sangue sai de dentro dessa caixa E podemos ter certeza disso, pois o sangue sai de vários lugares da caixa Então podemos deduzir que há algum corpo aí dentro E uma teoria é que tem um escondido caminhoneiro da Mil aí dentro E se você não conhece a história do caminhoneiro da Mil, assista o meu outro vídeo que fala sobre isso Número 4 Objeto no céu Agora vou te mostrar um vídeo que mostra algo no céu desse jogo Uma prévia do que vai acontecer É que a pessoa que está gravando o vídeo Tinha sido derrubada pelo seu adversário E foi nesse momento que ele avistou algo muito estranho no céu Podemos ver melhor quando passa para o seu companheiro E é muito claro que não é um avião ou algo do tipo Pois está completamente imóvel Também pensei que poderia ser algum daqueles paraquedas sem dono Mas acho que também não se trata disso Número 3 Rostos perturbadores Na mesma cidade de CropTower, que nela guarda várias coisas assustadoras O vídeo que vou mostrar a seguir não é brasileiro Se trata de uma criadora de conteúdo da gringa Que notou vários rostos na cidade de CropTower quando estava jogando uma partida E se formos observar bem Realmente há forma muito estranha na textura do jogo E o que eu achei mais estranho foi o último rosto Pois se parece muito com os mesmos rostos que é encontrado nas torres do mapa E se você nunca viu esses rostos nas torres Assista meu outro vídeo que fala sobre isso Número 2 O mistério dos jogadores fantasma Se você me acompanha aqui no meu canal E gosta das minhas teorias Você conhece o mistério das contas fantasma que eu falei em um vídeo passado Mas o que eu vou te mostrar aqui agora É um vídeo de uma pessoa inspecionando uma conta que tem poucos minutos offline Pois todos sabem que no Free Fire é capaz de inspecionar as contas dos seus adversários Onde tem todos os seus dados E até de seu personagem que ele estava usando Mas olhem bem esse vídeo e diga o que você acha dele No vídeo que eu fiz sobre essas contas Eu testei tudo o que poderia ser isso Mas eu não encontrei nenhuma explicação Então se tiver curioso sobre essas contas Assista meu outro vídeo e me ajude a solucionar esse mistério Número 1 O bot de treinamento criando vida Como todos sabem Esse bot da ilha de treinamento serve só para você ajustar a sua ciência Então ele não deve se mover para lugar algum Mas na internet há vários vídeos que mostram algum comportamento estranho desse boneco Até outros mais assustadores Como sua respiração que pode ser visto pouco a pouco E agora eu vou te mostrar algo que pode assustá-lo E que talvez até vai fazer você não querer mais entrar na ilha de treinamento No vídeo mostra um boneco de uma posição muito diferente Que com certeza não era para ele estar assim Sem dúvidas é algo muito estranho Já que nenhum boneco do Free Fire deve ficar nessa posição E tenho certeza que nenhum de nós gostaria de ver isso durante a madrugada Bem amigos chegamos ao final desse vídeo Peço a você que gostou Se inscreva no meu canal e deixe o like Pois realmente dá muito trabalho para fazer esse tipo de conteúdo Mas tudo valerá a pena Se as poucas utilizações tiverem suas curtidas e seus comentários